DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento Na hora da foda inicia, chufoda, só tirei a roupa e ele gozou Calga o novinho, você me botou, duas pedaladas, corre e escapou Calga o novinho, você me botou, duas pedaladas, corre e escapou Calga o novinho, calga o novinho, calga o novinho, calga o novinho Falou que é pegar de um jeito gostoso, eu eu bolei o beck, ele que rebolou Calga o novinho, você me botou, duas pedaladas, corre e escapou Calga o novinho, você me botou, duas pedaladas, corre e escapou Calga o novinho, você me botou, duas pedaladas, corre e escapou Tu se fodeu que agora eu pego o seu amigo Só pra me vingar da transa mal feita contigo Só pra me vingar da transa mal feita contigo Tu se fodeu que agora eu pego o seu amigo Com sua própria amiga e cada transa mal feita contigo DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento No novinho safado, 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 safado Na hora da foda inicia, chufoda, só tirei a roupa e ele gozou Calco novinho, você me botou, duas pedaladas, correndo, escapou Calco novinho, você me botou, duas pedaladas, correndo, escapou Calco novinho, calco novinho, calco novinho, calco novinho, calco novinho Falou que é pegar de um jeito gostoso, eu bolei o beck, ele que rebolou Calco novinho, você não aguentou, duas pedaladas, correndo, escapou Calco novinho, você não aguentou, duas pedaladas, correndo, escapou Calco novinho, você não aguentou, duas pedaladas, correndo, escapou Tu se fudeu que agora eu pego o seu amigo Só pra me vingar da transa mal feita contigo Só pra me vingar da transa mal feita contigo Só pra me vingar da transa mal feita contigo Tu se fudeu que agora eu pego o seu amigo Só pra me vingar da transa mal feita contigo